Jornada milionária. Tudo o que você precisa saber para ganhar dinheiro no automático. Tem que existir os normais. E eles precisam ser a grande maioria, porque senão a roda não gira. Quem vai fazer as operações básicas? Quem vai fazer todo esse sistema girar, se todo mundo for a normal? Muitas pessoas viram para mim às vezes e falam, Renato, como você tem motivação para fazer tudo o que você faz todos os dias? A palavra não é motivação. Motivação é um estado de espírito que leva você a tomar atitudes. Isso é motivação. Eu acordei hoje super animado, então eu vou fazer um cardio. Motivação é um estado de espírito que te faz tomar atitude. O seu estado de espírito é capaz de ser o mesmo todos os dias? Jamais. Então, se você busca motivação, você vai buscar sazonalidade. Um dia vai rolar, outro dia não vai rolar. O que te faz acordar todos os dias para ir trabalhar? Tuas contas. Ninguém vai pagar minhas contas. Então, as tuas contas te faz ser uma pessoa disciplinada. O teu trabalho é disciplinado. Com vontade de trabalhar sem vontade. Dormiu mal à noite ou dormiu bem. Acordou disposto ou não acordou disposto? Se você é um cara que o preza pelas tuas contas, 8 horas da manhã você está chegando no teu trabalho e acabou. Isso é disciplina. Eu vivi a minha vida inteira ligado numa palavra chamada disciplina. Desde garoto. Meu pai se aposentou muito cedo. E aí meu pai teve um monte de problemas financeiros por ter sido aposentado muito cedo. Minha mãe foi trabalhar de empregada doméstica. E chegou o momento das nossas vidas que eu vi a minha família recebendo cesta básica de parente para sobreviver. Falei, peraí. Eu preciso sair disso. Eu não quero isso para mim. Eu quero uma vida diferente para mim. Cada oportunidade que vier, eu vou ter que agir com absoluta disciplina e garra para ir conquistando. Então a vida me ensinou que disciplina é o que faz. Quem combate a disciplina é a procrastinação. Quem combate a disciplina é a preguiça. E aí você me fala, por que o Renato não acorda preguiçoso e eu acordo, por exemplo? Poxa, por quê? Porque o Renato todo dia acorda de manhã para fazer o cardio dele e depois do cardio ele vai fazer a refeição e depois ele vai fazer tudo o que ele tem para fazer. Porque eu sou uma pessoa ambiciosa. Que também é uma palavra que muitas vezes é subjulgada. Tem gente que acha que ambição é ruim, né? Não confundam ambição com ganância. A pessoa gananciosa, ela quer tudo para ela e de preferência o dos outros. A pessoa ambiciosa, ela é uma pessoa que não mede esforços para buscar o seu objetivo. Ela não mede esforços. Então, ambição somado à disciplina é sucesso, cara. Agora, se você é uma pessoa pouco ambiciosa, se para você o que você ganha já é o suficiente, se você já trabalhando, você já está feliz, se o teu emprego não está bom, mas você adora a máquina de café expresso, ou os amigos que estão lá, então você não vai sair de lá, significa que você tem pouca ambição. Pouca ambição, você se dá o direito a ser menos disciplinado. A vida é única. Viver é desenhar sem borracha. Quando você começa a sua vida de verdade, quando você é criança, você não está vivendo. O seu jogo não começou. Mas quando você começa a ter responsabilidade sobre os seus atos, e essa responsabilidade começa a construir o seu destino, é como se alguém lhe desse uma caneta e um papel. Você começa a desenhar a sua vida. Só que você não tem borracha. E você vai ali, ó. Você vai errar? Claro que você vai errar. Só que a primeira desculpa do ser humano é, nossa, é errando que eu aprendo. Não, cara, eu sou um cara especialista em tentar errar com o erro dos outros. Se você chegar pra mim e falar, eu entrei ali à esquerda e me assaltaram, eu não vou entrar à esquerda nunca. Eu vou entrar na próxima direita. Se for inteligente, né? Não, mas a maioria das pessoas vão entrar à esquerda e vão dizer assim, ah, assaltaram porque você é burro. Eu sou esperto, eu não vou assaltar. Então, eu aprendo com o erro dos outros. Eu não preciso errar pra aprender. Eu sou uma pessoa extremamente analítica. Por quê? Porque dentro desse desenho que você vai, e você vai errar, vai chegar um momento da tua vida, uma maturidade da tua vida, que você vai ter que confrontar esse desenho. E o desenho que você espera fazer da tua vida, todo mundo espera um desenho. Tem que ser harmonioso? Com 40 anos de idade, 45, sei lá, 50 anos de idade, quando você levantar esse seu desenho, você vai ter orgulho. Você vai olhar, vai mostrar pros seus amigos, seus filhos, seus familiares, e falar assim, ó, isso aqui eu desenhei. Ou você vai ter vergonha. Ou você vai se justificar. Ah, mas esse desenho aqui foi por culpa de fulano, culpa de ciclano. Ó, só ficou ruim assim porque na época fulano me atrasou, meu sócio me roubou, minha mulher me abandonou. Meu amigo, são os erros que acontecem. Viver e desenhar sem borracha. E como é que eu desenho sem borracha a minha vida? Eu trabalho duro todo dia, eu sou extremamente disciplinado, tudo que eu pegar pra fazer eu vou fazer 100%, se não eu não pego, eu não pego. Quantos não? Eu sou um especialista em falar não. Sou um especialista em falar sim. Sim é fácil, eu falo não. E quando eu falo não é porque ou eu não vou dar conta, ou aquilo não me interessa, ou aquilo vai tomar muito meu tempo e o meu tempo é muito valioso. Quando eu desenho a minha vida, eu entendo que cada dia é um traço que eu dou. E cada dia é um dia de sucesso. Eu não vivo lá pra frente, não faço metas longas. Minha mulher sabe, se ela tá assistindo ainda, ela sabe. Uma coisa que a gente às vezes se estressa, ela quer fazer uma meta. Passou de um ano, não. Ah, vamos fazer isso daqui dois... Não. Se você me perguntar o que eu vou fazer desse ano, eu já tenho planilhado. É assustador. Eu já tenho planilhado todas as ações profissionais que eu vou fazer esse ano. Mas ano que vem, eu não sei nem na onde eu vou morar, se bobear. Metas curtas te levam a resultados grandes. Metas longas te levam a muito sonho. Ah, eu só vivo de meta. Eu casei com 35 anos. Por que eu casei com 35 anos? Meu amigo, eu tava focado na minha carreira. Com 27 anos... Ó, com 22 anos de idade, eu tava quebrado. Fazendo faculdade. Quebrado. Cheio de cheque sem fundo. Com 27 anos, eu juntei meu primeiro milhão. Desculpa. 27 anos, nós estamos falando de 2005. 2005, um milhão em 2005. Era dinheiro, tá? Era grana. Ah. E com 30 anos de idade, eu comprei 50% da fábrica que eu era funcionário. Uma indústria farmacêutica. Que foda. Então, num gap de 22 aos 30, eu mudei o meu destino. Totalmente. Eu disse esses tempos, nós temos pessoas normais e anormais. A grande massa da população mundial são pessoas normais. E o que é uma pessoa normal? É aquela pessoa que vai nascer, arrumar um emprego legal, casar, ter filho, pagar uma casa, financiar uma casa, viver da aposentadoria, criar os netos e morrer. Não tem nada de errado nisso. E é uma vida que cabe pra muitas pessoas. Só que no meio daquela multidão de pessoas normais, de vez em quando surge um anormal. O que é esse anormal? Cara, ele quer ter uma vida épica. Ele vai criar uma empresa, abrir uma coisa, construir um legado, construir patrimônio, mudar a vida de pessoas, gerenciar pessoas, liderar os normais. Às vezes dentro de uma grande organização, ser um diretor, um CEO, um grande gerente pra comandar os normais. Os normais querem chegar no trabalho às oito, querem ir embora às dezessete horas, quando dá sexta-feira eles comemoram que é sexta-feira que vão curtir o final de semana e quando chega segunda-feira eles mais uma semana chegando. Cara, estatístico, a grande maioria. Os anormais. Pra eles não existe o horário de entrar ou horário de sair do trabalho. Por quê? Porque ele não tá trabalhando pro cara, ele tá trabalhando pra ele mesmo. Mesmo sendo seu funcionário, ele é uma empresa. O que ele faz, você tem que reconhecer. Você é o cliente dele, você paga ele com salário. E amanhã, se você não conseguir reconhecer esse cara, ele é tão poderoso nas atitudes que ele vai pro teu concorrente. E ele vai te ferrar, velho. que você vai perder um baita de um cara. E daqui a pouco, lá no teu concorrente, ele vira o seu concorrente direto que ele abre a empresa dele. E daqui a pouco ele vai lá e compra os dois. O cara que ele trabalhou e você. Eu tenho um amigo meu que ele tem como funcionário, ele tem uma indústria, ele tem como funcionário o cara que deu o primeiro emprego dele dentro de uma empresa. Ele comprou a empresa do cara e falou assim, você é meu funcionário agora. Cara, tem um relato pessoal. Então esse é um anormal. Esses anormais são poucos. Mas o que é muito importante você entender, tem que existir os normais. E eles precisam ser a grande maioria. Porque senão a roda não gira. Quem vai fazer os empregos? Quem vai fazer as operações básicas? Quem vai fazer todo esse sistema girar? Se todo mundo for anormal. Então eu preciso desses normais. Agora, a pergunta é, você quer ser uma pessoa normal e ter essa vida normal, tranquila e pacata, que não tem nada de errado? Ou você quer ser essa pessoa anormal, ter uma vida épica, diferente, comandar os normais? Pra você ser uma pessoa anormal, você precisa ter atitudes anormais. Então você não vai poder trabalhar como todo mundo trabalha. Porque senão você é um cara normal. Você vai ter que trabalhar mais. Você não vai poder estudar o básico como todo mundo estuda. Você vai ter que estudar mais. Você não vai poder deixar de ser, você não vai poder ser tão ortodoxo. Você vai ter que ousar mais, arriscar mais, sofrer mais, se ferrar mais. Porque você tem que tomar atitudes anormais. Eu cresci numa família onde o normal era ter dívida. E olhando aquilo, eu pensei, eu não quero isso pra mim. Então grande parte dos arquivos aqui, de fato, eu encontrava situações onde eu via, nossa, eu tive um exemplo negativo aqui. Por exemplo, em 96, os meus pais tinham celular. Ninguém tinha celular naquela época. Era aquele grandão. Era um grandão. Era pra falar entre eles e talvez com a Bírio Diniz, porque era outra pessoa que tinha celular no Brasil. E era caríssimo. Era muito caro. Então eu não sei porque cargas d'água eles tinham celular naquela época, mas tinham. Não tinha ninguém. Então vendo, vendo aquele tipo de coisa, eu falei, poxa, eu não quero me comportar igual aos meus pais nesse aspecto. Em vários outros, minha mãe é uma pessoa ímpar em termos de generosidade. Meu pai é a pessoa mais culta que eu conheço. Meu pai fica me zoando de homem de poucas letras. Eu leio pra caramba e ele fala homem de poucas letras porque ele é muito mais culto do que eu. Só que nesse aspecto financeiro, eles foram um modelo que eu falei, eu tenho que sair diferente disso. Então meu modelo de dinheiro não pode ser igual ao dos meus pais. O termostato deles estava marcado naquela época. Mudou ao longo do tempo, mas estava marcado pra negativo. Porque o normal pra eles é não ter patrimônio e estar devendo. Sim. Então quando eu vi aquilo eu falei, eu tenho que mudar. No meu caso, foi o oposto. Meus pais sempre com mindset poupador. Nunca tive, nunca vi nenhum problema na minha casa. Nunca brigaram por causa de dinheiro. Nunca, zero. eu sempre soube que tinha, não sabia quanto. Eu sempre soube que tinha ali. Meu pai era poupador, minha mãe também. E nunca vi ninguém ligar, nunca vi dívida. Nem eu, nem os meus irmãos. E eu era o... Como é que era? Você chamou seu pai? Desligado. Eu era desligado, cara. É tipo, ah, tá bom. Eu dava de ombrinho. Ah, tá bom. Ah, esqueci de pagar uma conta. Ah, tem juros. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. E aquilo foi acontecendo e meus pais odiavam essa minha atitude. Odiavam, odiavam, odiavam. E eu lembro que minha mãe tinha umas frases, até caberia uma frase da minha mãe aqui. Ela falou assim, filho, quem guarda tem, quem não guarda fica sem. Então, velho, você tá louco. Você tem que guardar. Meu pai também. Pô, cara, você precisa guardar o seu dinheiro, assim por diante. No meu caso, foi... O que mais me incomodou no mindset, que não foi o mindset dos meus pais, que era o meu mindset, é que eu era aquele cara que o dinheiro entrava. Eu nunca fui um cara que ganhei pouco. Mas eu não via. ele escoava. Você nem sabia pra onde? Cara, não sabia. Eu olhava assim, eu falei, meu, eu ganhei 6 mil reais esse mês. Tô te falando assim, sei lá, Que era muito mais grande do que hoje. Eu morava em Santos, educador físico. Você ganhava 6 mil reais no mês? 6 pau e 800. Em 2005, eu tava pra entrar no exército. Eu entrei em 2006. O salário do oficial, depois que ele se formava, era 2 mil. Eu pensava, cacete, 2 mil reais. Eu vi a grana. Era muito dinheiro? E eu lembro que eu comentava com os amigos meus, pô, você tá ganhando quanto? Pô, eu ganho 6 pau, os caras, 6 pau, e cadê? Eu falei, não sei. E eu gastava 7, e era uma zona, uma bagunça. Até o momento que isso acumulou, velho, de uma forma que eu fui, 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 sei lá, 2008, eu falei, cara, eu entrei aqui numa enrascada. Você chegou a ter dívida? Muito. 150 mil. O que é isso, cara? 150 pau de dívida. E aí eu falei, cara, entrei numa enrascada. Eu preciso sair dessa enrascada. O que me tirou da enrascada foi o empreendedorismo, foi venda. Foi aprender a pegar uma coisa, ganhar dinheiro com livro, com palestra, aí eu fui levantando. E aí quando eu vi, eu falei, cara, se eu sou esse cara que consigo fazer essa grana, eu vou ter que aprender a segurar essa grana. Então o meu mindset foi o mindset da riqueza, só que eu tava com dívida. Eu não tinha um mindset do poupador. Só que enquanto eu tava levantando pra pagar minha dívida, eu comecei a gostar de pegar grana e guardar grana. Pegar grana e guardar grana. Hoje eu tenho o mindset do poupador, o mindset de fazer dinheiro e assim por diante. No meu caso, eu tive boas lições lá em casa, mas eu era meio da pavirada mesmo. Só que tem uma parada, Bruno. Eu errei e deu tempo. Você era novo, né? Eu era novo, cara. Então, olha só minhas condições. Eu era um garoto de 26 anos, 27. 26 anos, 27. Não é tão novo assim, mas é menino. Vamos dizer assim, eu me considerava um menino mentalmente falando. Mas eu morava com os meus pais. Não tinha esposa, não era casado, não tinha filho. E as minhas dívidas eram dívidas relativamente bobas simples. É o quê? Um carro? Uma coisa boba assim, né? E deu tempo de recuperar. Mas tem gente que não tem, né, cara? Não. Não tem. Quanto mais novo você é, vou parafrasear aqui o Ludovic Bonmiz, o economista austríaco. Ah, estava faltando uma frase, né? Já estava meia hora tinha a frase. Falando de países, ele fala que o país rico pode se dar ao luxo de adotar caminhos insanos por mais tempo que o pobre. E trazendo para pessoas, a pessoa rica ou a pessoa jovem pode fazer isso por mais tempo do que a pessoa não rica ou a pessoa que já está com uma idade mais avançada. Porque, de fato, se você pegar uma fórmula de juros compostos, lá você tem o capital inicial multiplicado por uma taxa de juros elevada ao tempo. Então, o fator exponencial é o tempo, né? Quanto mais tempo você tem, melhor. Até eu gosto de falar que em filme de vampiro, todo vampiro é rico. É verdade. Por quê? Porque o cara, ele tem o tempo infinito, pô. Se ele investiu um dólar lá no começo do século XIX, ele está rico agora. Então, tendo tempo suficiente, todo mundo pode chegar lá. E tem um ponto interessante, Joel, que você me lembrou aqui do livro. Que groselha, velho. O Bruno soltou uma groselha animada. E com classe. Groselha com classe. É um exemplo bom. Mas tem uma parte do livro que se encaixa justamente nesse teu começo até você mudar. O primeiro dos 17 arquivos de riqueza, ele fala o seguinte. Que é? As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia. Eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia. Na minha vida, as coisas acontecem. Cadê o dinheiro? Tá indo. Sim. Foi indo, foi indo, foi indo. Você deixou acontecer até uma hora que falou. Não, pô. Agora eu tenho que fazer acontecer então pra resolver. E aí você assumiu as rédeas da sua vida. Autoresponsabilidade, né? Cara, muito simples, né? E ele começa essa parte. Por isso que esse livro aqui é um livro muito mais de mindset mesmo. Você pega até quase os penúltimos capítulos é só falando sobre mentalidade. Ele pega a questão das pessoas se fazendo de vítima. Você podia ter se feito de vítima. Não, gastei demais. Não foi culpa minha, né? Você gastou. comprou carro lá, não sei o quê. Não, mas veja bem, né? É difícil. Ela começou a usar a rede social falando de alimentação, de estilo de vida. E ela cresceu muito rápido. Em seis meses, ela bateu o que eu achei um número irreal na época. E hoje as pessoas acham que é pequeno, né? Ela bateu 100 mil inscritos no YouTube. Bom, bom. Eu pensei, caramba, 100 mil pessoas. Do nada, sem ajuda, é incrível, cara. Exatamente. E eu comecei a pensar, e se eu fizer a mesma coisa no nicho de finanças? Porque na época, quem tinha era o Thiago com uns 300 mil inscritos. A Natália Arcuri tinha um pouco mais do que isso e tinha o Cerbasi, que é muito antigo, aí vários livros. Mas você não tinha tantos nomes quanto existem hoje. Eu pensei, vou entrar nesse mercado. Aí teve muita gente que falou pra mim, tá saturado. Eu pensei, bom, se tiver saturado, eu preciso só de mil pessoas. Se eu tiver mil pessoas que gostem muito daquilo que eu faço, me pagando mil reais, eu tenho um milhão. Pra mim tá ótimo, pô. Um milhão resolve a minha vida, plenamente, né? Total. Aí entrei nesse mercado, felizmente eu consegui muito mais de mil pessoas me assistindo. E logo no começo teve um evento do Robert Kiyosaki, que é o autor daquela série de livros Pai Rico, Pai Pobre aqui no Brasil. E o Tiago foi um cara chamado pra ir nesse evento. Eu esbarrei com ele lá, fui cumprimentar o Tiago pelo trabalho dele, tirei uma foto com ele. Na época ele conseguia andar num evento sem ser parado a cada momento, né? Ele já tava famoso, mas ele era famoso num nicho muito específico de pessoas. E aí quando eu postei a foto no Instagram, ele viu que eu tinha um perfil, começou a me seguir, a gente começou a trocar umas ideias. E aí nasceu uma parceria que durou quatro anos até virar uma sociedade. Eu com o Joel foi basicamente a mesma coisa. a gente foi ficando amigo e tamo aqui, né? Mas o Pedro tem uma coisa legal, a parte da história dele que eu não conto agora, que ele foi do Exército há muito tempo, cara. Eu fui 11 anos do Exército. É mesmo? Eu era paraquedista, eu era primeiro de turma na Academia de Otágio das Agulhas Negras. E cara, tem umas histórias que eu descobri só depois. O cara oficial do Exército. Número um, número um. Número um, cara. Eu fui o primeiro da minha turma. Tanto que quando eu tava pra ir embora do Exército, até o meu avô, pro meu avô ia ser general. Ele falou, você não vai ser general? Eu falei, é uma coisa que eu fiz na minha vida, né? Porque a internet, em apenas cinco anos, foi em 2017, na verdade, quatro anos, mudou demais. Pô, como é que era receber ordem de gente burra, cara? Cara, eu vou te falar o seguinte. Lógico que tinha pessoas... Eu fiz isso. Eu recebi ordem de gente burra. Você foi recrutado. Só que eu fui a mulher negras, né? Eu só não estudei pra caralho pra passar... Eu nem fiz essa prova. Algumas das pessoas mais inteligentes que eu conheço são caras que estão no Exército e vão ficar lá a carreira toda. É mesmo. Sim. Você pega, por exemplo, o meu comandante na Academia Militar das Agulhas Negras foi comandante do Exército há pouco tempo, o general Leal Pujol. Ele foi primeiro em tudo que ele fez. Ele foi primeiro na AMAN, ele foi primeiro depois no curso de capitães, foi primeiro no curso dos coronéis, chamado Escola de Estado Maior. Foi primeiro em tudo. Então, ele foi primeiro de ponta a ponta. Foda. É o Lewis Hamilton da Academia Militar, assim, da formação militar. Então, lá eu conheci pessoas brilhantes, só que eram caras que usavam a inteligência deles pra aquilo, pra vida do funcionalismo público, né? E eu não sou mais inteligente que esses caras, mas acho que eu fui mais esperto. Porque eu pensei, onde que eu posso botar o meu foco de maneira a ter o maior resultado possível? E é no mercado financeiro. As recompensas do mercado financeiro são tão grandes que vale a pena, mesmo não sendo uma dessas cabeças brilhantes, se posicionar nesse mercado. Porque se você pegar uma migalha desse mercado, você tá rico. Então, foi o meu foco. Eu falei, tenho que ir para o mercado financeiro. E a janela que eu vi pra isso foi redes sociais. Eu vi as blogueiras fazendo stories, esgotando produtos. Eu pensei, não tem ninguém fazendo stories no Instagram falando de finanças ainda. Mas por que que tu tinha tesão em mercado financeiro, assim, mesmo sendo militar e tal? Tu tinha algum background? O que aconteceu? Eu comecei a investir quando eu tinha 17 anos. Com 17 anos, eu ganhei meu primeiro salário. E a minha família, é uma família de classe média, nunca me faltou nada, mas eles sempre tiveram muito problema com dívida. Os meus pais, inclusive, se separaram. Parte do problema, com certeza, veio do dinheiro. Então, eu vi aquilo acontecendo, nada faltava, mas não sobrava nada. Eu não tinha dinheiro para levar uma garota no cinema, por exemplo. Eu falei, eu não quero viver isso, então eu fiz o concurso público para sair de casa o mais cedo possível. Saí com 17. Com o meu primeiro salário de 400 reais, eu pensei, vou investir. Até porque era uma época onde todo mundo estava investindo em bolsa, mais ou menos parecido com agora. Dentro da realidade daquela época, com menos informação disponível. Era 2006, você comprava ações da empresa de salsicha do Tio Ted, o negócio dobrava no outro ano. Então, eu investi 100 reais naquele ano, em um fundo de investimento, e dois meses depois eu tinha 140. que em termos absolutos é pouca coisa, 40 reais, só que era 40% de rendimento. Então, depois que isso aconteceu, lógico que subiu, caiu, mas aquilo virou a chave na minha cabeça. Eu pensei, eu tenho que descobrir como é que funciona melhor esse mercado. E fui fazendo isso até o ponto que eu já tinha um patrimônio cujos rendimentos eram maiores do que aquilo que eu ganhava como militar. Então, nesse ponto, eu falei, agora eu já posso sair da minha carreira, começar uma outra carreira. Inicialmente, eu pensei em ser o bastidor da minha esposa e tentar o mercado financeiro. E aí acabou que eu saí do bastidor dela porque o mercado financeiro explodiu tanto, graças a trabalho feito pelo Thiago, a Natália, outras pessoas muito grandes, mas a Bolsa subindo também, foi uma mudança, era o fim do governo Dilma no começo do Temer, a Bolsa começou a decolar, Bitcoin saiu de 2 mil reais para 70 mil, aquilo mudou de patamar as minhas finanças e, como eu estava mostrando isso acontecendo em rede social, também consegui uma boa audiência com isso. Você já tinha Bitcoin nessa época aí? Eu comecei a juntar Bitcoin em 2014. Porra? De graça na internet. De graça? De graça. Tinha nos sites que dava Bitcoin se você clicasse nos anúncios? Exatamente. Entendi. E aí, inclusive, foi interessante isso. Caralho, caralho. Porque eu escrevi um artigo mostrando nove sites que davam Bitcoin de graça, hoje a maioria não existe, tem outro que ainda existe, e você ganhava essa recompensa e na época o Bitcoin não valia nem 500 reais. Então eu estava juntando Bitcoin nessa época, eu mostrei para o amigo meu do quartel, para o Diogo. Até hoje a gente conversa. Eu falei, Diogo, estou juntando o Bitcoin dele. Aquela moeda de terrorista, né? Eu falei, essa daí mesmo. E aí, quando eu mostrei o quanto eu tinha, eu tinha uns 6 dólares. Ele falou, porra, você tem 6 dólares em Bitcoin? Começou a rir da minha cara, só que aquilo que era muito pouco foi crescendo, eu fui ganhando mais, o valor foi aumentando, e só com esse site, sem gastar um real, eu juntei nove Bitcoins nela. Caralho! E graças a isso, hoje eu estou bilionário. Mentira, essa parte não é mentira. Mas eu não fui vendendo no topo, eu fui vendendo aos poucos. Então vendi a 7 mil, a 15 mil, a 20 mil, a 58 mil, lá em 2017. Aí bateu 70, caiu, depois eu fui comprando de volta. Mas até hoje eu tenho essa convicção. Eu creio uma corretora de valores, bateu na minha porta, mandou um e-mail, eu vi ali uma oportunidade, fiz um plano de comercial, que eu nunca tinha feito na vida. Falei, não, mas eu vou fazer de conta que eu sei fazer um plano comercial e vai dar certo. E aí fiz lá a proposta, eles aceitaram, fechei um contratinho de um ano. Falei, ufa, agora eu tenho um ano pra fazer essa merda dar certo. E fazer esse negócio decolar. A galera ficou louca, acharam que eu tinha ficado maluca. Imagina, pedindo demissão, numa TV, com cargo, ganhando bem, salário e tudo mais. Mas eu estava tão infeliz. E outra, pra mim, poder mudar a vida das pessoas, é acontecer algo muito fatídico que eu conto no livro também. Eu me separei em 2014. E naquela mesma semana, eu estava fazendo uma reportagem sobre violência doméstica. E eu descobri que a maioria das mulheres que acabam se submetendo a esses relacionamentos, isso acontece por causa da dependência financeira. E naquela época, naquele mesmo, foi naquela mesma semana que a gente separou o meu ex, chegou e falou, vamos vender o apartamento que a gente tinha comprado juntos à vista. Vamos vender e cada um fica com a sua parte. Deus que me livre. Aquele apartamento era a minha liberdade, era a minha vida. E aí eu fui olhar nos meus investimentos e eu tinha dinheiro pra comprar a parte dele. E, assim, é como se naquele momento, tudo que eu vivi a minha vida inteira, as pessoas dizendo que eu era muquirana, mão de vaca, esquisita, ET, até meu ex-marido, tipo, existia um certo bullying, assim, sabe? Olha só aquilo que eu consegui, porque eu soube e contra a manada. Mesmo as pessoas dizendo, mesmo todo mundo falando, tipo, cara, não tem preço você poder literalmente comprar a sua liberdade. E ali eu vi mulheres que, por não ter esta consciência, não ter este conhecimento, estavam presas. A mulher estava no esconderijo e eu tive que cobrir a voz dela, cobrir a face dela, não podia nem mostrar, porque se, por acaso, o cara reconhecesse a voz e o lugar onde ela estava, a mulher ia ser assassinada no dia seguinte. Então, assim, nessa hora, eu percebi como os meus receios de pedir demissão eram pequenos. O que era o meu medo de não dar certo perto do que estava do outro lado? O quanto custaria para aquela mulher a minha escolha de não fazer uma escolha difícil, sabe? E é o que eu tenho feito desde então. Quais são os piores hábitos que você enxerga hoje nos brasileiros? São tantos, né? E antes, né, da galera começar a falar isso só existe para quem é rico e tal. Então, acho que a primeira coisa parte das nossas crenças. E não tem nada a ver com crenças limitantes, não. No Brasil, a gente desconfia e a gente aponta o dedo para quem ganha muito dinheiro. Não sei de onde a gente tirou isso, não sei de onde vem, mas a gente costuma recriminar, inclusive criminalizar, apontando o dedo para quem ganha muito dinheiro, como se aquela... Ah, se ganhou muito dinheiro, deve ter feito alguma coisa errada. Mas também a família? Mas também a família? Vocês têm noção do quanto que eu ouvi isso? De lá até aqui, inclusive de colegas jornalistas, assim, sabe? Então, a gente tem essa aura, assim, do tipo, primeiro, se eu nasci pobre, vou morrer pobre. Eu não posso sair dessa condição, que também não é verdade. Quando você tem acesso a conhecimento, e hoje existe conhecimento da melhor qualidade de graça no MePolp, sem contar toda essa leva de excelentes influenciadores, né, de finanças, educação financeira, que vem crescendo. Sem falar sobre empreendedorismo, hoje, qualquer coisa que você quiser aprender, você aprende de graça no YouTube, de matemática, geografia, corte e costura, tudo, tudo. Não existe nada que você não possa aprender se você tiver uma boa curadoria e souber continuar, né, aprendendo cada vez mais. Então, eu acho que esse hábito também de não aprender, acho que são contra-hábitos o problema, não é nem hábitos. É o hábito de fazer sempre o mais simples, o mais fácil e o mais confortável. É o hábito de ligar a TV e ver novela em vez do hábito de ler um livro. Como que as pessoas querem se desenvolver financeiramente vendo novela da Globo? E você, vendo da Atena, quem é que vai enriquecer naquela porcaria? Não tem como. E outra, tipo, sua cabeça, ela começa a ficar paranoica num grau. Gente, minha vida começou a mudar quando eu paria de assistir TV. Eu trabalhava na TV, mas eu não assistia, porque... E eu tentava, assim, também de uma forma sobre-humana fazer conteúdos e matérias que quem estivesse do outro lado pudesse aprender alguma coisa com aquilo, sabe? Ou pelo menos ter uma esperança, assim, sabe? Porque se a gente continuar colocando sangue, violência, e não mostrando que existe um país bom, que existem exemplos positivos e que tem muita coisa que dá certo, a gente é levado a acreditar que só quem é ruim vence. Você não só pode dar certo e vencer na vida, como pode ficar muito, muito rico, ilicitamente, com muito esforço. Dá pra ficar rico rápido? Dá. Com sacanagem. Dá pra ficar rico devagar, trabalhando, ganhando cada vez mais valor, investindo cada vez melhor? Dá também. Mas, no Hoje em Dia, o programa que eu trabalhava como repórter na Record, sugeriu um quadro de transformação financeira. Eu sempre fui apaixonada por entretenimento, por realities de transformação. falei, por que não fazer um reality de transformação pras pessoas? Pegar gente endividada, transformar essas pessoas em investidoras em quatro semanas, um negócio bem uau, assim. E foi aí que tudo começou, porque o diretor do programa falou, olha, Nath, sua ideia é tão boa, tão boa, que o apresentador vai fazer. Eu acho que esse foi o momento chave, assim, sabe? Que foram esses dois nãos que me forjaram, assim. Eu escolhi não ter ódio, não ter ranço. Todo mundo fala, ai, hoje esse chefe, eu falei, gente, eu não penso sobre isso, porque não é sobre você se vingar e sobre aquele que te puxou o tapete. Não, tipo, é sua escolha. Eu decidi ser a maior influenciadora de finanças do Brasil naquele momento, porque ele falou pra mim, eu perguntei, por que eu não? Ele falou, porque você não é uma especialista. E o outro é, porque você é só uma repórter. Mas naquele momento que ele me deu o argumento, ele também me deu uma chave. Falei, ah, então eu preciso de um carimbo? Então eu vou virar a maior especialista em finanças do Brasil. E aí eu comecei a estudar, ganhei prêmio nacional de planejamento financeiro lá pelo IBCPF, que hoje é Instituto Planejar. Comecei a estudar economia comportamental e prêmio, 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 prêmio. Mas eu continuei lá, porque isso foi 2012. Eu fiquei três anos tentando fazer esse projeto dar certo lá dentro. E era sempre tipo, ah, isso não é importante. E as pessoas na TV falam assim, né? Tipo, o seu projeto não é importante. Vai lá cobrir aquela matéria lá, nada a ver. E eu criei um projeto paralelo. Então eu usei aquilo que eu tinha mandado, coloquei o projeto na Biblioteca Nacional, comecei a bater em todas as portas de produtoras, de emissoras, de TV a cabo, TV aberta, TV do interior, rádio, pequeno, médio, grande. Não, 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 não. Três anos de portas batem na minha cara. Quando eu achava que tava perto, não, não vai. Aquela coisa começa a esfriar, a pessoa começa, tipo, a, sabe, ser mais evasiva. E aí eu falei, quer saber? Eu vou criar meu blog. Aí primeiro criei um blog. Peguei o nome do projeto lá, que eu tinha colocado, né, do programa Me Poupe. Me Poupe era o projeto do programa, do reality que eu tinha criado. Não era pra ser a empresa. Falei, ah, mas esse nome é bom, né? Tipo, eu que tinha criado, tal. Vou dar o nome desse blog de Me Poupe. Isso foi, acho, fevereiro de 2015. Quando foi junho, falei, quer saber? Esse negócio de YouTube tá bombando. Tinha Kéfera, Felipe Neto, etc, tal. Canais com um milhão de pessoas. O maior canal de finanças da época tinha 40 mil inscritos. Falei, então eu vou fazer um canal do YouTube pra mostrar pro meu chefe da TV que eu sou capaz de fazer isso que eu tô querendo fazer. Foi por isso que eu fiz o canal do YouTube. Não era pra ser o maior canal de finanças do mundo, era pra provar pra ele, porque assim, provando pra ele eu ia conseguir ter o meu espaço na TV que eu queria. Também não deu certo. E aí, quando foi dezembro de 2015... Se você for olhar pra história do meu canal, eu sempre trouxe as pessoas no meu canal pra falar. Então assim, eu entendi, ou pelo menos acredito, que a cooperação gera muito mais resultado que a competição no nosso segmento. A gente percebeu isso no stand-up também. Tem muita cooperação. Então pensa assim, eu vejo que tem uma galera de finanças que não quer cooperar. Mas eu vejo que, por exemplo, em finanças eu sou um dos que mais cresci. Por quê? Porque eu acredito que sou um dos que mais empreende e coopera. Então, cara, por exemplo, o Perini é uma pessoa que eu ajudei bastante quando ele começou e hoje ele virou meu sócio. Olha só. Então, eu tenho certeza que a gente ter cooperado lá atrás ajudou de alguma forma. então assim, eu tenho, inclusive, eu criei um quadro chamado Onde Ele Investe, em que eu sempre trago pessoas de finanças e pergunto, onde você investe seu dinheiro? E eu trago canais, assim, hoje, sei lá, meu canal tem uns 5 milhões de inscritos, fora o Instagram que também tem 5 milhões e tal. E você traz canais menores, não necessariamente canais grandes. Exato. Eu trago canais do bem, canais menores, porque, cara, eu sinto que eu estou num ponto que eu preciso construir mercado. Não é mais só falar com esse... Eu preciso construir mercado. E se a pessoa for do bem e boa, caraca, eu quero trazer para ajudar, porque eu sei que se eu ajudar essa pessoa, ela vai trazer mais mercado e a gente vai criar um movimento muito legal. Então, assim, a gente comprou participação no outro canal de finanças, por exemplo. Então, assim, a gente já fez muita coisa bacana. Então, o que eu acredito é, cara, a gente precisa cooperar. Quanto mais a gente cooperar, mais o ecossistema ganha. E tem uma frase que eu gosto de dizer, que é assim, não queira competir comigo, cara. Porque eu também quero que você ganhe. Então, assim, eu não acho que para eu ganhar você precisa perder e nem o contrário, entendeu? Eu acho que é um ecossistema que pode se ajudar, pode crescer para caramba. E, enfim, a minha cabeça é de cooperação. E está crescendo, né? Está crescendo bastante. Como geral, como não só o seu canal, tem vários canais crescendo. Tem vários canais crescendo. O ecossistema de finanças eu acho que é um dos ecossistemas mais rentáveis hoje, mais lucrativos. O CPM é muito alto também do YouTube, né? É muito alto. O nosso canal, a gente faz hoje quase 30 mil dólares por mês. Só que, assim, a gente não tem tanta view quanto, sei lá, um Castanhari, por exemplo. A gente faz um milhão e meio, um milhão de views por dia. É bastante, né? Faz mais ou menos isso? É, por causa dos dois canais. O canal de corte e o canal... Pô, vocês fazem 30 milhões por mês. É. A gente faz uns 6 milhões. Então, vocês estão... É muito rentável. Muito rentável. É, é bem rentável. Como que as pessoas querem se desenvolver financeiramente vem do Novela da Globo, vem do Datena. Quem é que vai enriquecer naquela porcaria? Não tem como. Eu sempre poupei dinheiro, desde criança. Eu tinha 7, 8 anos de idade, década de 90, comecinho de 90, 91, 92. Auge da inflação, quase 2 mil por cento de inflação ao ano. E cheguei para os meus pais. Falei, e aí? Eu tenho uma poupança para comprar um carro? Porque tinha uma menina da escola que disse que tinha, sabe? Tipo, toda escola tinha aquela... Que era um pouco mais rica, assim. A gente foi... Era classe média. Tipo, não faltava nada, mas não sobrava absolutamente nada. Era viver hoje e amanhã. Vamos ver o que vai dar. Inclusive, nesse auge da inflação. Meus pais falaram, mas cresce e aparece, não tem nada para você aqui. Eu comecei a guardar dinheiro com 7, 8 anos de idade. Então, eu transformei aquilo num hábito. Pô, se eu não tenho a grana para o carro, então o carro virou a minha meta. E aí, tinha o dinheiro para comprar o carro. 18 anos, já criei uma outra meta, que era comprar um apartamento com 23, 24, quando saísse da faculdade. E aí, ali, eu já estava fazendo, né? Meus investimentos. Comecei a investir com 18. Inclusive, na academia, que eu frequentava, tinha um rapaz lá que começou a falar para mim sobre clubes de investimento. E eu falava, sério? Porque eu comecei a investir com 18, mas em previdência. E logo depois que ele falou dessa coisa dos clubes de investimento, que o dinheiro multiplicava mais depressa e tal, eu comecei a estudar. E aí, coloquei, tipo, todo o dinheiro que eu tinha num fundo, que não era esse clube, era o outro, porque esse clube estava fechado. Botei todo o meu dinheiro num fundo, me achando e tal. Um ano depois, eu tinha metade de todo o dinheiro que eu tinha colocado. E assim começou a minha vida com os investimentos. Só que era algo que eu fazia para mim por prazer, porque eu sabia aquilo que eu queria. Nunca me faltou dinheiro. Mesmo começando igual um monte de gente, eu sempre tive mais dinheiro que as pessoas ao meu redor. Seja porque eu negociava salário, porque eu fazia renda extra, porque eu trabalhava em três lugares diferentes. Então, nunca me faltou dinheiro. Muito pelo contrário, o dinheiro sobrava. Sempre. E eu, dentro do mercado de trabalho, quando eu comecei a trabalhar no SBT e depois da recorte, eu via que tanto pessoas que ganhavam muito, muito pouco, até pessoas que ganhavam muito, 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 existia um recorte comportamental muito semelhante, independentemente de renda. as pessoas gastavam mais do que elas podiam com coisas inúteis. Não é tipo, ah, não era subsistência, era brusinha, era tênis de 600 reais, sendo que a pessoa ganhava 600 na época. E eu achava aquilo absurdo. Eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa para mudar esse comportamento, porque essas pessoas estão cegas. Elas estão indo por um caminho e elas não estão vendo o que tem lá na frente. Mas eu estou, porque eu via, como jornalista, a pirâmide etária. Eu sabia já da crise previdenciária, já desde 2008. E assim, o Brasil estava indo por um caminho muito ruim, que em 2040 aproximadamente a gente ia ter mais idosos do que crianças. E que a gente estava indo para um abismo. E ninguém estava vendo, eu me sentia meio que maluca. E aí foi aí que eu sugeri fazer um quadro, aproveitar que estava lá.